Olá meus queridos alunos, como vocês estão? Animados para a aula de hoje? Na aula de hoje daremos continuidade ao estudo do segundo reinado. Vamos à aula de hoje? Na aula passada falamos dos eventos que sucederam o golpe da maioridade, assim como sobre as características do nosso parlamentarismo. Discutimos as transformações que teriam impulsionado o nosso processo de industrialização. A pacificação simbolizada pela última de nossas grandes revoltas à praieira. Caracterizamos a cafeicultura do oeste paulista e, como vocês se lembram, falamos sobre a importância do prata e das características gerais dos estados platinos. Paramos nesse assunto e é desse assunto que iniciamos nessa aula. Depois de um período de relativa hegemonia argentina, nos primeiros anos da década de 1950, o Brasil passa a ter uma atuação mais protagônica na região. A relativa timidez nas décadas anteriores, justiça seja feita, já diminuída na década anterior, pode ser atribuída a um estadista de grande peso, Juan Manuel Rosas. A força política de Rosas era tão grande que ele fora capaz de vencer, ao menos pelo cansaço, potências europeias que tentaram intimidá-lo com pressão naval. Rosas não se contentava de impor a posição de Buenos Aires às demais províncias do interior argentino, mas perseguia interesses também no Uruguai, dando apoio a Manuel Uribe, em contraposição a interesses do Império Brasileiro. Talvez a preocupação do Império com o prata tenha se acentuado desde a farroupilha, pois aquele levante havia demonstrado as fragilidades de nossas fronteiras no sul, no estuário do prata. Entre 1851 e 1852, o Império faria duas importantes intervenções na região, mas, dessa vez, não cometeríamos o erro que Dom Pedro I cometeu em 1825, quando iniciou a Guerra da Cisplatina. Agora entendíamos que a região era complexa e que não poderíamos desconsiderar as variáveis, as rivalidades entre os grupos políticos que disputavam poder na região. Em outras palavras, Dom Pedro agora iria unir forças, estabelecer alianças antes de qualquer aventura militar. Nessa linha empreenderíamos também uma espécie de soft power, aquilo que eu chamei na aula passada de política dos patacões, que eram empréstimos financeiros aos colorados, no Uruguai. Ou seja, também assumíamos nosso lado imperialista, de credor internacional. Na aula passada, quando falei disso, citei que essa política imperial havia sido feita com dinheiro privado, e entre os particulares que tiveram que arcar com ela, estava o Barão de Mauá. E é a partir dessa política de alianças que os principais adversários do Brasil na região seriam derrotados. Uribe, em 1851, e Rosas, em 1852, na famosa Batalha de Monte Cacelos. Mas é a partir de 1862, com a morte de Antônio Lopes, que a situação na região começa a descambar realmente para um conflito mais generalizado. Com a chegada ao poder de seu filho Solano Lopes, o Paraguai passa por um processo de intensa modernização. Era como se o novo mandatário Paraguai não estivesse satisfeito com a política bipolar no prata e fizesse plano de formar um terceiro polo de poder na região. Nesse processo de modernização, as forças armadas estavam na pauta. Com isso, ele contaria tanto com empréstimos britânicos, quanto com técnicos países desse país que lhe auxiliaria na modernização de seu exército. Ao longo de nossa história, a guerra do Paraguai já foi abordada por diferentes perspectivas. Dentre essas perspectivas, algumas sustentam que o desenvolvimento paraguai era uma ameaça aos interesses britânicos e que esses financiavam o Brasil, Uruguai e Argentina para impedir o Paraguai de se desenvolver e servir de modelo alternativo para os países latino-americanos. Essa historiografia foi mais ou menos hegemônica até a década de 1990, quando o contexto de bipolaridade mundial da Guerra Fria estava sendo superado. Você pode estar se perguntando, mas professor, o que tem a ver a Guerra Fria do século XX com a produção historiográfica sobre a guerra do Paraguai que aconteceu no século XIX. Em nossa primeira aula do curso, lá atrás, eu te falei sobre teoria da história, e lembro como se fosse hoje que uma das definições de história que eu te contei dizia mais ou menos assim, a história é um constante diálogo entre o presente e o passado, entre o historiador e seus fatos. Lembra? Então, o historiador quando olha o passado, faz isso usando as lentes do presente. Daí a importância da metodologia científica em seu ofício. O uso da metodologia não é para eliminar essa marca do presente, pois isso é impossível. Serve apenas para reduzir essa marca. Entendeu por que eu associei a Guerra Fria à historiografia que considerava o Paraguai uma ameaça para os britânicos? Quase um Davi enfrentando Golias. Com isso, muitos documentos acabavam sendo ignorados por esses historiadores. Com o fim dessa visão polarizada, a historiografia acabou chegando a documentos que foram questionando lentamente a narrativa anterior. Esses documentos revelavam o envolvimento de capitais britânicos no desenvolvimento paraguaio, como falamos anteriormente. Outro fator que enfraqueceu essa narrativa messiânica do Paraguai foi o estudo da política externa bilateral do Brasil com a Grã-Bretanha. Afinal, nossas relações estavam rompidas no período que antecedeu a guerra. Ficou curioso? Já quer saber qual foi a treta que fez a gente ficar de mal com eles, né? Deixa eu te explicar. As tensões entre o Brasil e os britânicos tinham ganhado força desde a tarifa Alves Brancos, de 1844. Com a tarifa, como vimos em nossa aula anterior, era interrompida a série de tratados desiguais com a Inglaterra, que se prolongava desde o período colonial. A retaliação veio com a aprovação do Bill Aberdeen, lei que dava à marinha inglesa autorização para apreender qualquer navio negreiro que cruzasse o Atlântico em direção ao Brasil. A pressão britânica contra o tráfico negreiro era constante, mas o Brasil não cedia, tentando não demonstrar fragilidade em sua soberania. No momento que achou conveniente, eliminou esse que era a justificativa das pressões inglesas. Como já vimos, em 1850 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu definitivamente o tráfico de escravos no Brasil. No entanto, em 1860, marinheiros ingleses assassinaram um agente da alfândega brasileira. Os assassinos acabaram sendo protegidos por William Christie, embaixador britânico na corte do Rio de Janeiro. Quando a notícia saiu na imprensa, houve manifestações públicas condenando o episódio. No ano seguinte, um novo acontecimento reascendeu as tensões. Um navio de bandeira britânica, o príncipe de Wallis, naufragou no litoral do Rio Grande do Sul. Até aí tudo bem, navio naufragar é algo que pode acontecer. O problema é que alguns indivíduos se aproveitaram da situação e saquearam a carga do navio. O embaixador inglês exigiu que o império indenizasse os ingleses pelo roubo, e que um oficial inglês acompanhasse as investigações feitas pelo governo. Não parece, mas isso é um tanto quanto ofensivo, e essa posição do embaixador inglês acirrava as tensões ainda mais. No entanto, como vocês já sabem, nada é tão ruim que não possa piorar. E enquanto o assunto era discutido, novo incidente ocorre para colocar lenha na fogueira. Um grupo de marinheiros ingleses, a paisana, em traje civis, desembarcam e vão se divertir na cidade, algo natural para um marinheiro em viagem. Depois de uma birita aqui, outra ali, embriagados, eles começaram a fazer arruaças pela cidade. Adivinha o que acontece? Alguém liga para o 90 e os caras são presos, depois de identificados, são liberados. O tal do embaixador William Christian ficou ofendido e acabou fazendo exigências ao governo imperial. Entre as exigências, o imediato pagamento pelo roubo da carga do navio naufragado, e a demissão dos policiais que haviam prendido os marinheiros ingleses. Isso sem contar o pedido de desculpas oficiais ao governo de sua majestade à rainha Vitória. Você acha que D. Pedro II aceitou? Não aceitou. E agora, o que Cristi faria? Ordenou que seus navios de guerra aprisionassem cinco navios brasileiros que estavam ancorados no porto do Rio de Janeiro. Se ligou na insolência do cara? D. Pedro pagou a indenização. Afinal, o importante era a honra, e não o dinheiro. Por isso, recorreu ao rei da Bélgica, Leopoldo I, para que arbitrasse a questão. A decisão arbitral foi favorável ao Brasil, e os ingleses deveriam pedir desculpas oficiais pela atuação arrogante do seu plenipotenciário no Brasil, o tal de Christian. Por isso, esse conflito diplomático ficou conhecido como Questão Christian. Vocês acham que os ingleses se desculparam? Desculparam nada. E o Brasil, é claro, acabou rompendo relações diplomáticas com eles em 1863. Sentiu a treta? Então, em 1864, quando os conflitos entre Paraguai e o Brasil se iniciaram, as relações diplomáticas entre o Brasil e a Grã-Bretanha estavam rompidas. Mas vamos lá, como a guerra do Paraguai começa? Como dizia lá atrás, a modernização do Paraguai, sob o comando de Solano Lopes, estava em linha com suas ambições de se fortalecer na região, superando aquela bipolaridade entre Brasil e Argentina. Para isso, ele precisava se aproximar do Uruguai, e é nesse contexto que o atrito com o Brasil aconteceria. A via no Uruguai considerava o número de brasileiros que criavam gado, cavalo. No entanto, a segurança desses brasileiros e de seus bens começou a ser ameaçado pela ação de Uruguai, que atacavam suas propriedades, roubando os seus rebanhos. Esses ataques passaram a ser conhecidos genericamente como Califórnias. Claro que a crescente insatisfação desses brasileiros no Paraguai, assim como a inércia do governo Blanco em garantir sua segurança, leva esses súditos de Dom Pedro a recorrerem ao imperador. O imperador faz o lógico, solicita ao governo do país vizinho que garanta a segurança dos brasileiros, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Depois de repetidas tentativas, o império dá um ultimato ao Uruguai, ameaçando uma intervenção militar para garantir a segurança de seus súditos. É nesse momento que Solano Lopes coloca a sua opinião que não havia sido pedida. Afirma que se o Brasil invadisse o Paraguai, ele, Solano Lopes, presidente do Paraguai, invadiria o Mato Grosso. E aí, será que o Brasil iria amarelar? Bom gente, como eu já falei anteriormente, o Mato Grosso era uma região importante para o país, mas era uma região isolada. Por terra, o acesso era quase impossível. E para chegar à região, era necessário acessar a Bacia do Prata. Resumindo a história, as Califórnias continuam. Dom Pedro interfere no Uruguai e Solano Lopes cumpre a sua promessa invadindo o Mato Grosso. Nessa invasão, foi aprisionado o navio brasileiro Marquês de Olinda, que levava a bordo o recém nomeado presidente da província do Mato Grosso, na época não era chamado de governador. A agressão paraguaia pode parecer, a princípio, uma loucura. Você pode estar pensando, como pode um país com as dimensões do Paraguai querer enfrentar um quase subcontinente como o Brasil? No entanto, Solano Lopes, desde que chegara ao poder, se preparava para isso. Modernizou seus exércitos e promoveu uma espécie de nação em armas. Se considerarmos o percentual que participou da guerra, teríamos algo em torno de 15% da população. Para termos uma referência, imagine que o Brasil, com uma população de 210 milhões de habitantes, tivesse um exército formado por 31 milhões e 500 mil soldados. Em termos relativos, é um exército superlativamente grande. D. Pedro II afirma que iria reagir ao desrespeito à nossa soberania e se apresenta como o voluntário de número 1, buscando promover o engajamento dos brasileiros com o conflito. Mas, como disse anteriormente, havíamos aprendido que uma guerra no Prata não poderia ser uma aventura isolada. E, nesse contexto, nos aproximamos de Bartolomeu Mitri, o presidente da Argentina, e de Venâncio Flores, que com o apoio do Brasil, derruba o governo blanco no Uruguai e assume o poder no país. Nessa guerra, conhecida como Guerra do Uruguai, ou Guerra contra a Guirre, o comando das tropas brasileiras que se aliara aos colorados de Venâncio Flores era comandada pelo almirante Tamandaré. O Brasil via com desconfiança discursos que aconteciam entre os blancos, discursos favoráveis a que a Argentina anexasse o Uruguai. Lembram que já havíamos ido à guerra contra a Argentina por causa disso, né? Então, não podíamos permitir isso. Por isso, nos aliamos a Flores para lutar contra a Guirre. Só para vocês não esquecerem, vamos recordar, a Guerra do Paraguai, que estava a ponto de se iniciar, havia sido precedida por outras duas guerras. A contra Uribe e Rosas, entre 1851 e 1852, e a Guerra do Uruguai contra o Colorado Aguirre, em 1864. É nesse contexto de aproximação do Brasil com Mitri e Venâncio Flores que foi assinado um tratado constituindo a Tríplice Aliança Brasil-Argentino-Uruguai para enfrentar o Paraguai de Solano Lopes. As previsões de Bartolomeu Mitri, de que a guerra seria resolvida rapidamente, não se concretizaram. E o conflito acabou se prolongando principalmente por terra, já que a Armada Paraguaia foi destruída pelo Brasil já em 1866, na Batalha do Riachuelo. Em julho, estava encerrada a primeira fase da guerra, que havia sido a invasão Paraguaia ao Brasil e à Argentina. Agora era hora de o Paraguai ser invadido. É exatamente em terra que a Tríplice Aliança encontraria mais dificuldade. Isso pelo fato de que a maior parte do conflito aconteceria dentro do território paraguai, e esse terreno era desconhecido pelas tropas da Tríplice Aliança. Além disso, havia dissidências internas dentro da Argentina, dificuldade que levaram o general e presidente argentino Bartolomeu Mitri a abandonar o comando das tropas da Tríplice Aliança, em 1868, passando o comando para o Brasil. E agora, quem D. Pedro indicaria para assumir essa missão tão importante? Duque de Caxias. Sob o comando de Caxias, a Tríplice avança e, em dezembro de 1868, consegue uma série de vitórias sobre as tropas de Solano Lopes. Essa série de vitórias passou para a história com o nome de Dezembradas, que acabaram culminando no último dia do mês, digamos, no Réveillon, na tomada de Assunção. Solano Lopes fugiu para o interior do país. Caxias considerava a guerra vencida, afinal, a capital havia sido tomada, mas o imperador só considerava o fim do conflito se Solano Lopes fosse capturado ou morto, e isso não havia acontecido ainda. A insistência do imperador com Caxias foi em vão, e ele acabou sendo substituído pelo genro do imperador, casado com a princesa Isabel, o francês Conde D. Solano tentava organizar uma resistência com base na guerrilha, e durante 14 meses foi caçado pelo exército brasileiro, na chamada Campanha da Cordilheira. Acabou sendo morto em 1870, na região chamada Serro Corá. Ao final da guerra, o Paraguai estava arrasado, cerca de 20% da população havia morrido, não apenas pela guerra, mas também em decorrência de diversas doenças que haviam se proliferado durante o conflito. A aliança entre o Brasil e a Argentina não permaneceu. Ao término do conflito, ao contrário do que previa o tratado que criou a Tríplice Aliança, o Brasil assinou um acordo de paz em separado com o Paraguai. Em relação a Argentina, a desconfiança entre os dois países voltava a se manifestar, e o Império Brasileiro, nessa linha de desconfiança, manteve tropas no Paraguai até 1876, como forma de evitar que a Argentina se aproveitasse para anexar territórios do país derrotado. Financeiramente, a guerra não foi benéfica para o Brasil. A manutenção e o transporte de grandes contingentes de tropas, ao longo dos cinco anos, acabou desgastando as finanças do país, além de contribuir para a crise que derrubaria o Império menos de duas décadas depois. Mas as consequências da guerra do Paraguai e a crise do Império, fica para a nossa próxima aula, mas não vai embora ainda. Antes de irmos, vamos fazer uns exercícios como já é de costume para revisarmos o conteúdo e testarmos se aprendemos direitinho. Ok gente, vamos lá? Durante o Segundo Reinado, as relações entre o Brasil e a Inglaterra ficaram tensas. Nesse clima, a questão Cris de 1863 foi deflagrada pela alternativa A, resistência das elites escravistas brasileiras em extinguir o tráfico de africanos, gerando descontentamento entre os diplomatas ingleses. B. Decisão do governo brasileiro de não renovar o tratado de comércio com a Inglaterra, favorecendo a situação financeira do governo imperial. Alternativa C. Aprovação da Lei Bill Aberdeen pelo Parlamento inglês, proibindo o tráfico de escravos no Atlântico, sob pena de apreensão de navios negreiros. Alternativa D. Pilhagem da carga de um navio inglês naufragado no Brasil e pelo aprisionamento pela Inglaterra de navios brasileiros no Rio de Janeiro. Alternativa E. Instabilidade nas relações comerciais do Brasil com a Inglaterra, decorrente da entrada de produtos industrializados, principalmente dos Estados Unidos. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa D. Como vimos na aula, uma série de eventos criou as tensões que levariam ao rompimento de nossas relações diplomáticas com os britânicos. Após o arbitramento do soberano belga Leopoldo I, em nosso favor, os ingleses se negaram a pedirem desculpas oficiais ao Brasil pelas atitudes arrogantes de seu representante no Rio de Janeiro. Vamos à próxima? Enquanto o café seguia sua marcha no Oeste Paulista e as propostas de abolição gradual da escravatura davam os primeiros passos, um acontecimento internacional iria marcar profundamente a história do Segundo Império. Esse acontecimento foi a Guerra do Paraguai, travada por mais de cinco anos entre 11 de novembro de 1864, quando ocorreu o primeiro ato de hostilidade, e primeiro de março de 1870. Ela é conhecida na América Espanhola como Guerra da Tríplice Aliança. Bóris Fausto, História do Brasil A declaração de Guerra do Paraguai ao Brasil deu início ao mais longo conflito em território americano. Pode-se afirmar que a Guerra do Paraguai, alternativa A, resultou do acirramento da competição na região do Prata, especialmente pelo controle da produção de charque, alternativa B, foi incentivada pelo apoio da Inglaterra ao Paraguai, na tentativa de fortalecimento do controle econômico sobre a região do Prata, alternativa C, teve como consequência a demonstração de poder político da Inglaterra, especialmente após a questão Cristi, alternativa D, levou a formulação da Tríplice Aliança unindo Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai de Francisco Solano Lopes. Alternativa E, ocasionou uma nova composição de forças envolvendo o Brasil, Argentina e Bolívia, após o aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda pelo Uruguai. Dê uma pausa, leia com calma, eu vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa D, o Paraguai invadiu o Mato Grosso desrespeitando a soberania brasileira, levando D. Pedro a responder à agressão aliando-se ao Uruguai e à Argentina, cujos presidentes também tinham reservas contra Solano Lopes. Vamos à próxima? A situação política no Uruguai é particularmente importante para entender o desencadear da Guerra do Paraguai. Em 1861, o presidente uruguai Bernardo Berro, do Partido Blanco, se recusou a renovar com o Brasil o Tratado de Comércio e Navegação de 1851. Com essa medida, reduziu a dependência do Uruguai em relação ao Império Brasileiro. Ao mesmo tempo, ele instituiu um imposto sobre as exportações de gado em pé para o Rio Grande do Sul, atingindo os interesses de estancieiros gaúchos com propriedades no Uruguai. Por outro lado, o cenário político do Rio da Prata ganhou um novo Estado Nacional em 1862 com o surgimento da República Argentina. A nação nasce sob a liderança da burguesia de Buenos Aires, tendo Bartolomeu Mitri como presidente. História do Brasil para ocupados. Casa da Palavra. De acordo com o texto, a tensão entre as quatro nações envolvidas na Guerra do Paraguai, iniciada pouco depois do contexto descrito, teria sido motivada pela alternativa A. Ação imperialista da Inglaterra. Alternativa B. Disputa geopolítica no estuário do Prata. Alternativa C. Expansão do modelo federalista da Argentina. Alternativa D. Reprovação ao governo autoritário do Uruguai. E alternativa E. Convergência de interesses econômicos na América. Dê uma pausa. Leia com calma, que eu vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa B. A disputa pelo domínio do estuário do Rio da Prata e, consequentemente, de sua riqueza, foi um dos motores para o início da Guerra do Paraguai. Brasil, Argentina e Paraguai desejavam controlar tal região. Vamos à próxima. Os interesses na região platina levaram o Brasil a participar de três guerras. Contra Oribe e Rosas, presidente do Uruguai e da Argentina, respectivamente. Contra a Guirre, do Uruguai. E a Guerra do Paraguai. Sobre esses temas, leia as afirmações abaixo. Afirmativa 1. Garantir o direito de navegação pelo Rio da Prata, formado pela junção dos rios Paraná e Uruguai. Afirmativa 2. Garantir a permanência de Solano Lopes na presidência do Paraguai. Afirmativa 3. Manter o Uruguai como província. Afirmativa 4. Impedir que a Argentina anexasse o Uruguai. Afirmativa 5. Conquistar uma saída para o Oceano Pacífico. Assinale a única alternativa que apresenta todas as afirmações corretas sobre os objetivos brasileiros nesses conflitos. Alternativa A. 1 e 4. Alternativa B. 2, 3 e 5. Alternativa C. 2 e 3. Alternativa D. 1, 4 e 5. Alternativa E. 1 e 3. Dê uma pausa. Leia com calma. Use a técnica que eu já ensinei a vocês, tá? De eliminação, esse tipo de questão é muito fácil de resolver usando exatamente a técnica. Você nem precisa saber tudo. Sabendo alguma coisa, você já elimina e chega à resposta. Vamos ao gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa A. O discurso do governo brasileiro se alinhava com o inglês e possuía um tom liberal para a época de liberdade de navegação, considerando o Rio da Prata como águas internacionais. Contra essa postura se rebelaram primeiro os argentinos, com o velho sonho de anexar o Uruguai e estabelecer controle sobre o rio, mais tarde, o Paraguai, devido à necessidade de uma saída para o mar. E aí, como você foi? Acertou todas? Já sabe que o importante aqui não é acertar tudo. O importante é mesmo errando aprender com os erros. Ok, gente? Não deixe de fazer os exercícios do livro. Nos vemos em nossa aula na plataforma. Um grande abraço.